Olá! A ideia de hoje é falar um pouquinho sobre como avaliar o seu relacionamento. É possível que muita gente esteja aí com um relacionamento de algum tempo e pensando o que é isso que temos agora? No que chegou? A que ponto chegamos? Que situação é essa? Esse negócio tá ok? Tá bom? Ou já tá caindo e eu não tô percebendo? Então, tem algumas perguntas que eu vou colocar aqui pra você pensar com você mesmo pra conseguir identificar se o seu relacionamento tá valendo a pena ainda ou já tá destruído. Na segunda metade, vou falar dos comentários do vídeo anterior que tinha o tema de pessoas que aprontam e depois pedem perdão. Então, vamos falar bastante dessa questão do que as pessoas colocaram aqui, de quem pede perdão, como pede perdão, perdões que são esquisitos que algumas pessoas pediram e deixa a gente meio estatelado. Como é que essa pessoa veio fazer isso, né? Vamos aprender um pouquinho com a experiência dos outros também. Esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento, mostrar pra você a cada vídeo um exemplo de um tema com o qual você pode contar com um psicólogo. Você pode se trabalhar, por exemplo, numa terapia. Eu não atendo individualmente, mas apresento meu site, tem uma equipe grande e o link tá aqui ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento presencial na região da Avenida Paulista em São Paulo, online pra qualquer lugar. Então, vamos lá. Ah, aproveitando. Não esquece de deixar o like no vídeo. É a sua retribuição ao nosso trabalho. É o que a gente tá colocando aqui. Uma forma de você falar gostei. De mostrar pro YouTube, ó, esse vídeo é legal e ele passa a recomendar pra mais pessoas. Então, vamos lá. As perguntas. O que você pode avaliar? O que você pode observar pra entender como é que tá o seu relacionamento? Então, tem aqui seis perguntas. A primeira. Se alguém falar pra você que você é parecido com o seu parceiro, com a sua parceira, como é que você vai sentir esse comentário? Você vai achar que foi um elogio? Você vai achar que foi uma coisa legal? É legal você ser visto como parecido com o seu parceiro, sua parceira? Essa pergunta faz a gente perceber o quanto que a gente admira essa pessoa com quem a gente tá, essa pessoa que a gente colocou na vida da gente, ou se a gente tá só aturando a pessoa. A gente, de fato, admira, acha ela legal, interessante. Eu queria ser. Nossa, que bom que me acharam parecido com essa pessoa. Eu falo assim, ai meu Deus, me acha parecido? Não, né? Me acha parecido com essa pessoa? Essa pessoa que convive comigo? Né? E pior ainda é se você ficar ofendido de achar que alguém te achou parecido com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Sinal que você tá despreza de uma forma assim, meio intensa ou desagrada demais de como essa pessoa é. E se você rejeita veementemente ser vista como seu parceiro, sua parceira, significa que você tem fortes críticas ao modo dele ser. Você não gosta, você acha que devia ser diferente, você acha que podia ser melhor, você acha que, né? E uma dica seria observar o que te passa pela cabeça quando te dizem que você é parecido, é parecida. Qual é a primeira coisa que te passa quando a pessoa falar, se alguém te falasse isso, é que você é parecido na aparência, na aparência física, no formato de corpo, de rosto, alguma coisa assim. No modo de vestir, que você acha que a pessoa tá dizendo que vocês são parecidos. No empenho pelo trabalho, na educação, na dedicação que a pessoa dá. A família, no caráter. Não, a pessoa tá falando que ele é parecido ou é parecido no caráter. Qual a primeira coisa que te passa na cabeça? Se vier alguém e falar, nossa, você é tão parecido com o seu parceiro, com a sua parceira. O que te passa pela cabeça? Porque o que te passar primeiro pela cabeça vai ser a crítica mais forte que você tem com relação ao seu parceiro, ou sua parceiro? A coisa que você mais fala, hum, meu Deus, acham que eu sou desse jeito também, né? Vai ser a crítica mais forte. Outra pergunta pra você se fazer. Você fica mais alegre quando você tá com o seu parceiro ou você só fica menos solitário? Essa pergunta te ajuda a identificar o motivo que te leva a manter essa pessoa ao teu lado, né? Você se sente bem ao lado dela? Realmente bem? Bem confortável? Sente acolhido? Sente a vontade de abraçar, de tocar, de dar as mãos? Sente vontade de realmente estar perto com essa pessoa? É gostoso? É uma coisa que... É um momento que você fica leve? Você esquece da vida? Você esquece dos problemas? É uma pessoa que te faz bem? Ou você tá com essa pessoa ali, ela tá servindo só pra ocupar um espaço, tá? Pra ocupar um buraco que você tem? E nesse caso ela não te traz nada de bom, né? Ela apenas fecha esse buraco, ela faz um remendo, e remendo nunca é bonito. Remendo é útil. Tá ali, funcionou, precisou do remendo, tá fazendo o serviço dele, é útil. Mas é bacana, é gostoso, é legal, é a sua primeira opção? Não, primeira opção não tem remendo. Então, pensa nisso, né? Como é que você se sente quando você tá com o seu parceiro ou sua parceira? Você fica mais alegre quando você tá? Ou você só fica menos solitário? Outra pergunta. Você fica totalmente à vontade pra ser você mesmo quando vocês estão juntos? Ou você fica preocupado, você fica em alerta pra agradar, né? Você fica preocupado com o que você fala, com o que você faz? Você se preocupa em parecer mais alegre pra essa pessoa? Você se preocupa em se produzir, em colocar uma roupa mais legal, além daquela que você tava com vontade de colocar mais confortável? Fala, não, não vou colocar essa confortável, vou colocar uma outra que é mais bacana, né? Sei lá, uma pessoa acha mais legal. Você procura a palavra certa pra você não errar, né? Pra você não errar no tom, não errar no sentido. Você pisa em ovos quando você tá com essa pessoa? Ou você não liga a mínima pra ficar se observando o que você tá fazendo, nem fica ensaiando o que falar, repensando em como você tá sendo, ou em como a outra pessoa pode reagir a você? Aí significa que você tá realmente à vontade, confortável, você tá de bem com você mesmo, você tá tranquilo em saber que a outra pessoa tá te aceitando, tá te recebendo, tá aí convivendo contigo, e de uma forma que é leve e gostosa. Outra pergunta bem interessante. Se um filho seu, uma filha, namorasse alguém como seu parceiro, sua parceira, você acharia legal? Você acharia bom? Nossa, ó, meu filho, minha filha está com uma pessoa, meu filho tá com uma pessoa que é igual exatamente a minha esposa. Minha filha tá com uma pessoa que é o meu marido replicado. Sei achar que ela tá com alguém que tá fazendo bem pra ela, que vai completar, que respeita ela. Você sente que ela tá em boas mãos, que essa pessoa não vai fazer nada pra magoar, que não vai explorar, não vai agredir, não vai desprezar, não vai deixar de lado. Você sente que se esse namorado, namorada, ou, né, a pessoa com seu filho, sua filha casar, é uma pessoa que é igual, o seu parceiro, sua parceira, e é legal, e você tá feliz. Se você estiver feliz, fala, nossa, que bom, né, tá com uma pessoa que tem a mesma índole, tem uma pessoa que tem o mesmo empenho, tá com uma pessoa que... o mesmo caráter, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com... aí é ótimo. Se você pensar isso, você tá com a pessoa certa. E, penúltima pergunta, você ama o seu parceiro, sua parceira, como é hoje, como um todo, ou você só gosta de uma parte dessa pessoa, ou do potencial que ela tem pra ser diferente, né, você gostava dessa pessoa como ela era antes, ah, no começo era bem melhor, né, agora mudou e, ah, sei não, não gostei dessa pessoa que ela tá se tornando. Ou você só gosta dessa pessoa por uma parte dela, ela por um aspecto. Você só gosta dela porque é bom pai, mas odeia como te trata. Você gosta como é dedicada ao trabalho, mas odeia como se comporta quando chega em casa. Você gosta porque você acha que um dia vai se tornar uma pessoa legal. Se ele continuar estudando, ou se ela continuar estudando, se ela continuar nesse emprego, se... ou seja, um dia, em algum momento, por alguma situação aí que tá pra acontecer, vai se tornar uma pessoa interessante e legal. É isso. Você tá esperando um futuro ainda? Você tá acreditando num potencial? Não, não é legal agora não. Mas pode ser. Então vou ficar aqui esperando? É isso. Se for isso, sinal que também não tá legal, né? E a última pergunta, né, você ama o seu parceiro, sua parceira, ou você ama a ideia de ter essa pessoa como parceiro? Que às vezes você não gosta da pessoa, mas você gosta da figura, da presença que ela faz na tua vida. Às vezes é até o status que ela te dá socialmente. Às vezes porque é uma pessoa que tem um padrão, um nível, alguma coisa, uma beleza, ou alguma coisa que te coloca, né, numa admiração social. Ou é só pra... A pessoa só tá ali, né, nem é tanta coisa, mas ela só tá ali pra ser o personagem que você precisa pra cumprir as expectativas sociais. Que a sociedade espera, cobra, vai te desmerecer se você não tiver alguém. então eu amo a ideia de ter essa pessoa comigo. Eu não amo essa pessoa. Então eu sou casado, casada, tô namorando com uma ideia, com uma figura que tá aqui pra completar uma expectativa do que eu acredito que precisa ser pra estar na sociedade de uma forma que na minha cabeça funciona. É isso que passa na sua cabeça. se for, repensa. Repensa. E aí a gente vai falar, então, dos comentários do vídeo passado. Pessoas que aprontam e depois choram pelo perdão. O que a turma comentou aqui? Teve uma resposta de puro ódio, que chega a ser até engraçada de tanto ódio, que me faz pensar como é que tá o coração dessa pessoa pra colocar uma coisa assim. E aí o que eu falo pra essa pessoa? Vamos dar uma olhadinha pra você mesmo pra ver o que tem aí dentro. Porque a pessoa coloca assim, quer saber? Bem feito. São essas pessoas que vocês valorizam. Então, lixem-se. Ou seja, a pessoa aprontou com você, depois veio pedir perdão. E aí, me parece que o comentário dessa pessoa é de braveza com quem sofreu com a outra pessoa. Você tá brava com a vítima. Bem feito. Você tá valorizando a pessoa que tá errando com você. O que eu acho é que, de fato, a gente precisa, assim, olhar pras pessoas que tão com alguém do lado que tá sempre errando, tá sempre dando mancada e continua com essa pessoa. Aí, eu falo assim, vem cá, o que que acontece com você? Por que que você continua com essa pessoa? Que foi todos os itens que eu coloquei no vídeo anterior de por que que as pessoas fazem isso. Às vezes, é uma baixa autoestima horrorosa, né? De achar que não merece mais do que isso. Às vezes, é uma questão de alguma doença psiquiátrica que faz ela sentir que, enfim, tem várias situações. Vamos voltar no vídeo e assistir ele inteiro de novo. Outra pessoa colocou assim, ó, tem gente que nem pede perdão. Vai agindo no relacionamento como se não houvesse nada, mas é melhor ficar sempre na desconfiança, principalmente com manipuladores, tá? Não, eu acho que a gente deve entrar numa desconfiança se a pessoa já mostrou que merece desconfiança. Não vamos desconfiar enquanto tá tudo legal, tudo bacana, tá funcionando. Ok, mas na hora que acontecer alguma coisa, eu falava, epa, não gostei. Isso aqui a gente precisa olhar. Agora, aqui tem gente que vai, simplesmente, vai seguindo em frente, nem pede desculpa, nem reconhece que fez errado, nem nada, e só vai seguindo. Esse é o famoso SPP, né? Se pegar, pegou. Errei, tô seguindo em frente, fazendo de conta que nada aconteceu. Vamos ver se você cai nessa? Vamos ver se você engole? E aí, se você engolir, a pessoa continua em frente. E o que ela quer é que realmente você não converse sobre o assunto, que vai ficar pesado pra ela, vai ser um assunto chato, né? E ela, e a informação que a pessoa que aceita isso tá passando é de que tá tudo bem, pode continuar errando e seguindo em frente. Outra pessoa colocou, meu marido me humilhava e maltratava, ainda bem que tá tudo no passado, com silêncio e sempre calmo, tem isso, né? Aquelas pessoas que realmente fazem tudo quietinho, faz na calma, e quando ela reagia, ela reagia enfurecida, porque ela já tava com a paciência no limite daquilo tudo que a pessoa vinha falando na maciota, às vezes vem falar com um sorrisinho e a pessoa às vezes como vai pra fazer, ai vai, não tá tão ruim assim, só que vai acumulando, uma hora e ela estoura. E é isso, tem gente que fica provocando mesmo o outro pro outro se fazer de vítima, quer dizer, provocando o outro se fazendo de vítima pro outro estourar e essa calma é sinal de que ele tá fazendo de caso pensado, é sinal de que ele não tá sob pressão, ele não tá fazendo alguma coisa contra você porque ele também não tá bem, ele tá fazendo alguma coisa porque ele quer fazer, quer te humilhar, quer te colocar pra baixo e eu sei que o certo seria responder na mesma calma, porque quem explode, quem grita, perdeu a razão, né? Perdeu, já, aí já fala, mais coisas além do que realmente pensa, mas manter essa calma eu sei que é difícil, então o que a gente tem que fazer? É falar, não tá bom, tá me maltratando, pra que eu vou manter do meu lado? É o melhor, então é por isso que eu falei, ainda bem que ela colocou tudo no passado. Aí outra pessoa colocou, pior aquele que nem admite que fez um absurdo, pedir perdão então, é verdade, existe aqueles que nem admite, né? Como na colocação da outra pessoa, simplesmente vai seguindo a vida, aí depende de quem, né? Depende de você, se você quer falar, tudo bem, vou seguindo a vida com essa pessoa, errando e continuando, né? Aí tinha um termo que o meu tio falava que era feio pra caramba, ele falava do, fazia que nem o burro, né? Que vai fazendo as necessidades e andando, não coloquei as palavras que ele usava, ou seja, não tá nem aí nas burradas que faz. Aí uma pessoa colocou uma coisa aqui que é bem legal, que ela colocou pedido de perdão pra ela mesma, no meu caso, esse pedido de perdão é a mim, devido a questões de infância, acabei me viciando e me fazer sofrer, sim, acontece, a pessoa vai se fazendo sofrer por situações que foi vivendo, por traumas, né? E tô no processo, que bom, buscando me pedir perdão de forma sincera e real, mas há momentos em que estou nesse lugar de sofrimento, uns que são completamente desnecessários, o verdadeiro sofrimento pro meu crescimento, nem sempre eu encaro. É que o sofrimento pro crescimento da gente é a gente pegar e falar assim, ó, bola pra frente, vou fazer coisas legais pra mim agora, e às vezes é difícil eu fazer isso. E sim, como é importante a gente pedir perdão pra gente mesmo, né? Mas se lembre de, quando você pede perdão, se perdoa, tá? Não fica na culpa, não fica remoendo, nossa, o que eu fiz, nossa, o que aconteceu. Não, isso aí tem que ser um minuto. O minuto seguinte é o que eu vou fazer de legal agora, o que eu vou fazer de certo, o que eu vou fazer de bom ou de produtivo. Pronto. Outra pessoa coloca do irmão, ele pede desculpa quando precisa de dinheiro. Depois que consegue mais um financiamento, esquece tudo que disse. Cansei. Claro, a desculpa não é sincera, essa é a desculpa manipuladora, né? Se fosse uma pessoa realmente comprometido, ele seria uma pessoa diferente depois que pediu a desculpa. Não, só vem pedir desculpa quando precisa de dinheiro, ah, tenha dó. Um ex fazia assim, tudo bem que eu errei, mas quem não erra? Somos passíveis de erro, todo mundo tem defeito. E aí encerrava com desculpa, vamos esquecer, vida que segue. E aquela história, né, dela concluir aqui, nem preciso dizer que é isso. eu estou vendo aqui que teve uma outra pessoa que respondeu, né, ele, ou seja, ele dizia, aí a minha resposta para essa pessoa, né, o que ele estava querendo dizer é não ligue, nem reaja, pois eu vou continuar errando, sim. Ele estava falando, ele estava falando, você é a vida que segue, ele estava falando, não liga não para o meu erro, eu vou continuar errando, então não liga porque eu errei agora, eu vou continuar fazendo, você aceitou ou não, esse tipo de coisa, né. Aí um outro escrito respondeu, não muda o mesmo, pedi perdão a minha mãe no ano passado, ela me procurou achando que vinha, ah não, aí ela respondeu que ela, ela perdeu a mãe no ano passado e ele procurou ela, e ela estava achando que ele veio procurar para dar os pêsames, para dar um conforto, que ela estava num momento difícil, para oferecer uma ajuda, só que não, ele veio no enterro da mãe dela para dizer que não sentia nada, que nunca gostou da mãe dela, e de quebra ainda veio pedir um favor para ela ajudar o pai dele, né, cara de pau, ela falou, colocou aqui, cara de pau, mandei ele embora, vi que os anos não fez mudar em nada, contato zero, é isso, contato zero, para que você quer do teu lado uma pessoa que além de dizer que os erros dele não eram nada, continua me aturando, vem no enterro da tua mãe, dizer que não gostava da tua mãe, e ver que você ajude o pai dele, ah não dá, né, gente, que cara de pau, meu Deus do céu, para a gente ver, e às vezes as pessoas chegam com essa cara de pau tão lavada, que as pessoas falam assim, ai que natural, né, aí uma pessoa colocou, eu peço perdão por dois motivos, por ter errado, por ter prejudicado a pessoa em alguma coisa, nunca uso perdão ou choro para manipular alguém, maravilha, quando criança e até hoje eu choro perto das pessoas de tristeza, de desespero, triste que aprendi que ninguém ouve o meu choro, somente minha mãe e meu pai, é isso, chorar perto das pessoas, muitas vezes a gente precisa dar uma boa avaliada quem são essas pessoas que estão perto, porque as pessoas às vezes não têm estrutura para administrar o teu choro, não têm estrutura para administrar o próprio sofrimento delas, que dirá o sofrimento de outra pessoa, às vezes essas pessoas já estão com alguma vivência de ter outras pessoas que choraram para manipular e elas estão desconfiadas, então eu acho que algumas vezes o choro tem que ser particular mesmo, tem que ser seu, o sofrimento é a elaboração sua e usar para o teu crescimento. Aqui outra pessoa, nunca ninguém me pediu perdão pelo que já me fizeram, mas eu mesmo os perdoei, eu gostei dessa parte, eu mesmo perdoei, não vieram pedir perdão, mas eu mesmo perdoei, para ficar em paz comigo, é isso, para ficar em paz com você, perdoei, mas não quero mais na minha vida, porque perdoar não significa que vai ser seu amiguinho, você vai chamar para jantar todo dia, se um dia fomos algo, hoje não significam nada, ok, perdoar não significa que você vai gostar de novo da pessoa, e essa é a exata definição de perdão, o perdão não precisa ser solicitado pelo outro, você pode perdoar, que é para você se desconectar do que aconteceu, o perdão é isso, tem essa função de se desconectar do que aconteceu, aí um outro inscrito perguntou para ele qual o sentimento dele nesse comentário, e ele respondeu nenhum, e eu acho que é isso mesmo, o perdão serve para esvaziar os sentimentos, para não ter sentimento nenhum, esvaziei o sentimento do que as pessoas fizeram para mim, agora eu não sinto nada, e está ótimo, e é isso que você precisa, para você seguir em frente, continuar fazendo outras coisas que sejam legais para você, porque se você ficar preso no sentimento ruim, pesado, por conta de alguma coisa que fizeram com você, você fica travado, paralisado naquele momento da tua vida, e aqui a pessoa, o último comentário, ele colocou, perdão não é dívida, em muitos relacionamentos, o perdão já é tratado como dívida a ser paga, uma dívida comprada, e a ser paga pelos esforços dos outros, eu acho que ele quis dizer, que o perdão, não deve ser uma coisa que se entrega a outra pessoa, você está me devendo o perdão, então me dê o perdão, me perdoe porque você está me devendo, ou peça perdão, porque você me deve esse pedido de perdão, eu acho que foi isso que ele quis dizer, e se for isso, eu concordo muito mesmo, o perdão é uma coisa que a gente oferece para a gente mesmo, se você pediu perdão para alguém, você está pedindo perdão para você mesmo, você está querendo se perdoar, se a pessoa te perdoou, não, o problema é dela, se você pediu, você está se perdoando a você mesmo, e o resultado é isso mesmo, o desligamento da dor que foi causada pela outra pessoa, é isso, fechamos o assunto do perdão de as pessoas que aprontam e depois só vem pedir desculpa, depois apronta de novo, eu pedi desculpa de novo, que qual é dessas pessoas, se você quiser ver todas as possibilidades de por que as pessoas fazem isso, tem vários casos, várias possibilidades, várias situações em que a pessoa pode estar, ela pode ter um transtorno de personalidade, aí ela faz isso como manipulação, pode ser uma pessoa que por exemplo tem uma depressão e no seu sofrimento, na sua doença, acaba fazendo coisas que não são legais para outras pessoas e quando pede perdão é um perdão sincero, tem várias situações que é para a gente entender o panorama todo de por que as pessoas fazem isso, vai depender que cada pessoa faz por um motivo diferente e o pedido de perdão pode ser sincero ou não conforme a situação, vai lá no vídeo anterior dá uma olhadinha também que também está legal obrigada por me assistir não esquece de deixar o seu like não esquece de deixar não esquece de deixar não esquece de deixar